Calma aí, Marcos! Tô a pé! Não, mano, a minha voz agora tá destruída! Já estão vivendo por tão pouco! Dá pra vocês treinar essa música em casa, tá muito difícil! Pode ir! É, eu tô esperando ele ter que colocar! Vamos escutar, vamos escutar! Hoje foi a primeira vez que eu cantei sério! É difícil pra caralho! Sempre no último segundo! Eu vou fazer o nó Eu vou fazer o nó! Eu vou fazer o nó! Foi! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL